Oiê, já começa o vídeo no final do vídeo, você vai entender, assiste até o final que você vai entender. Mas responde pra mim aqui nos comentários, você que é mamãe, você fica bem quando você deixa os teus filhos dormirem na casa das avós, da avó materna, avó paterna, na casa das tias, na casa de algum parente? Você fica tranquila, tranquilo? Conta pra mim aqui nos comentários como que é a experiência de vocês, mas me responde uma outra coisinha. E quando o teu filho vai dormir na casa de alguém que não está acostumado com a rotina dele, e é a primeira vez que isso vai acontecer, obviamente que é alguém de confiança, alguém que vai cuidar, que vai proteger, que tem responsabilidade, isso não entra em questão, porque eu acredito que nenhuma mãe deixaria os seus filhos dormirem com alguém que não tenha no mínimo esses requisitos, que seriam responsabilidade, cuidado, atenção, carinho, enfim. Mas a questão não é essa, a questão é que é alguém que não é da família e que ele nunca dormiu. Como que você fica? Você já deixou os teus filhos dormirem assim com outra pessoa? Conta pra mim aqui nos comentários e continua assistindo o vlog que você vai entender do que eu estou falando. Música Música Oi, dá um oi no vídeo da mamãe. Tá triste? Não. Por quê? Mãe, ele vai... Fala direito, você não ouve, mãe. Ele vai sair... Vem aqui pra tu prestar bem atenção. Ó, calça, se tiver muito frio, short, cuequinha, tem essa aí assim, blusa de frio, de manga comprida, regata, são essas duas aqui, e essas aqui, outras de manga curta assim. Lá é um lugar frio, então provavelmente tu vai usar mais essas aqui. Chegou de noite, não tem mais blusa de manga comprida, bota calça e casaco e uma blusa de manga curta. Eu adorei esse casaco do Manchester United. Ah, não é do Manchester United. É, aqui ó, ó, vou mandar num saquinho assim, meia e cueca. Vai botar o short, bota cueca, pelo amor de Deus. Então tá. Terminou de comer, escovar o dente antes de dormir, escovar o dente, fazer xixi pra não mijar na cama. Obedece, não sai de perto deles e... E também... E come. É. Não é pra esquecer de comer, ah, vou brincar e não vou comer. Não, tem que comer na hora. Tá. O hotel tem hora pra comer, então a hora que for todo mundo comer, você vai obedecer e você vai comer. Tá, ó mãe. E dorme à noite, não fique empolgado vendo televisão não. Tá bom, ó mãe. Oi. Ah, você pode comprar mais uma camisa do PSG? Matheus, dia de ir pra praia, sunga. Cadê teu chinelo? Meu chinelo tá aqui no meu pé. É, tem que lavar pra levar. Escova de dente. Acordou, escova o dente, pente o cabelo direitinho, que todo mundo vai tomar café. É, se o tio Elayne e o tio... Para de balançar aí. Se a tia Elayne e o tio Renato ainda estiverem dormindo, fica quietinho. Não cria motim também. Tá, tá. Obedece a tia Elayne. Não sai de perto deles pra nada. Ah, tia, quero ficar no brinquedo. Se ela for sair, tu vai sair atrás. Senão você não vai mais. Tá. Eu vou ficar toda hora falando com ela no WhatsApp. Se você não obedecer, ela volta de lá e tu traz de volta. Terminou de comer? Come direitinho. Come as coisas que tu gosta. Terminou de comer? Tia Elayne, terminei. Tá com fome? Fala pra ela, tia Elayne. Eu tô com fome. Então tá. Vai no banheiro, limpa o bumbum direito e lava a mão. Então tá. Então tá. Então tá, então tá. E eu sei disso tudo, você vai me falar isso tudo. É, toalha, tá aqui, ó. Uhum. Eu vou ficar repetindo até a hora de você sair, porque tu vai chegar lá e vai esquecer. Tudo que eu falei. Ah! Agora eu vou botar na mochila. Posso botar também? Cuida das suas coisas, tá? Quando for pegar uma roupa, pega uma, não tira tudo, faz uma bagunça que os outros arrumarem. Então tá. Tomou banho, o que que tem que fazer? Tomou banho, aí tem que botar a roupa sujinha no sequinho. É. Não espera pelos outros. A tia Elayne vai ajudar você, mas você já é um menino grande. Tá bom. Vou botar isso aqui na mala agora. Então aqui estão as coisinhas que eu tô arrumando pro Matheus levar. Tô mandando roupa pra 10 dias, né? São só 13, eu tô mandando pra 10. Apesar de lá ter lavanderia, a moça que vai com ele falou, não se preocupa que lá tem lavanderia e tal. Mas tipo assim, eu não quero que ninguém vá preocupado com lavar roupa, né? Então aqui eu tô mandando regata, porque o lugar onde eles vão é bem frio, né? E não é nem 3 dias. Ele vai hoje à tarde e volta domingo à tardinha, logo depois do almoço. Então, né? Bem pouco tempo. Mas tô mandando duas blusas regatas, blusa de frio, de manga comprida e mais blusas de manga, né? Porque criança não sente frio, não sei o que acontece. Cuecas, cueca box, cuequinha, meia e sunga de praia, de piscina, porque ele vai... Lá tem piscina, no lugar onde eles vão tem piscina. Toalha de banho dele, ela também falou que não precisava, porque lá no hotel tem toalha, mas... Enfim, tô mandando toalha. Mandando bastante short, que ele gosta bastante e que acaba sendo uma mão na roda, né? Esses de tactile, tomando bastante. Mandando calça também, né? Isso aqui é uma calça e ele vai de calça também, porque eles vão chegar lá já à noitinha, então é possível que esteja frio. E tô mandando o casaco dele. Gente, olha esse casaco aqui, que coisa mais linda. Eu comprei no brechó. Pareto do Manchester United. Esse smoke é do Manchester. É da Tiger, ou da Tigor, eu não sei como que ele pronuncia isso. É da... deixa eu ver. Oi. Sai. Tiger. É Tiger. Tiger. Aí, paguei 30 reais dele. Amei esse sambou do Manchester United. Peraí, filho. Lá no brechó. Tô amando comprar as coisinhas lá no brechó. E, o que mais que eu tô mandando? Acho que foi. Aí, aqui é a roupa que ele vai, ó. Calça. E essa camisa polo. Acho linda essa camisa. E vai de tênis de rodinha, que eis a questão. É o tênis de rodinha dele. Só que eu tirei a rodinha do tênis. E eu não sei se eu vou mandar a rodinha do tênis na mochila. Eu quero, mas tem quadra. Mas e se tu cair? Eu não vou cair. Não, Matheus. Sem cair, ele caiu e levanta pronto. Não caiu e levanta pronto nada, dona Amanda. Não. E também aproveitar aquilo lá também. Tem areia. Eu posso fazer bicicleta. A questão é essa. Mandaram ou não as rodinhas? Gente, cara de acabado. Olha esses olhos com a maquiagem cagada já. Gente, eu me maquiei. Eram seis horas da manhã. Então, eu não tenho mais maquiagem por aqui. E nem foi a maquiagem também, né? Só pra dar um jeitinho na cara. Mas eu tô com muita espinha. Tô pra menstruar. Muita, muita espinha. Muita oleosidade. Enfim. Roberto já foi viajar. Deixa eu apoiar a minha mão aqui que eu tô... Ai, tá pesado. Roberto já foi viajar. Ele vai ficar até domingo fora. Matheus já chegou onde ele deveria chegar. Então, tô oficialmente sozinha. Quer dizer, sozinha sem os meus dois Robertos, né? Porque o Matheus é a cara do Roberto. E o Roberto é a cara do Roberto. Então, eu estou sem Robertos. Amanda e o Felipe estão brincando na rua. E eu tô aqui. Vou começar a editar uns vídeos. E eu vim aqui dar uma dica. Porque eu sei que tem bastante meninas que me seguem. E que gravam vlogs também. Eu vim falar da minha luzinha. E falando da luzinha, eu quero falar de duas coisas. Deixa eu primeiro falar da luzinha aqui pra vocês. Essa luz aqui, ó. É esse bonequinho aqui. Não vai focar porque eu tô usando a luz agora. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. E foi a melhor... Eu falo pro Roberto. Foi o melhor investimento que eu fiz. Em todos esses anos. Já que eu gravo vídeo pro YouTube. Porque ela é ótima. É um prendedorzinho que tu bota no celular. E ele ilumina o vídeo. E o melhor de tudo, gente. O que que carrega ela? Deixa eu tirar aqui o do celular. Porque o dela... Pera aí. O cabinho dela é esse aqui, ó. Ele é pequenininho. Mas é um conector de celular. Tá? Tipo celulares da Samsung. Eu acho que os da Motorola também. Então, o que que eu faço? Eu pego o cabo do celular. Boto aqui. Vou ligar no computador. E vou ligar nela. Ou seja... Se eu quiser botar ela... Ó, já até clareou um pouquinho mais. Se eu quiser clarear ela, deixar ela ligada por horas, enquanto eu estiver ligando, ela vai ficar carregando. Vai ficar ligada. Entendeu? Ela vai funcionar. E isso que é muito bom. Porque a bateria dela não dura muito. Dura em média oito minutos com ela ligada frequentemente. Aí vai apagando, vai diminuindo. Mas é a melhor coisa que eu paguei. Tá uma gritaria lá. Eu paguei quarenta reais nela. Eu sei que na internet tem mais barato. Só que acaba pagando frete. O que sai quase pela mesma coisa. E ainda tem que esperar pra chegar. Então, eu fui lá na loja, comprei. E paguei. E é assim, ó. Vem nessa caixinha xing-ling. Gente, não é publi. Não é nada. Porque comprei numa lojinha qualquer de coisas pra telefone. Ó. E agora eu vou desligar pra vocês verem, ó. Quer ver? Tá no máximo. Ela tem três níveis de luz. Ó. Desliguei. Tá vendo? Eu vou aproveitar que eu desliguei pra mostrar pra vocês. Ó. É um prendedorzinho. Assim, ó. Que aí você prende no celular. Tem esse barulho, esse buraco aqui. Porque daí tu consegue prender sem que tampe a câmera, ó. Quer ver? Ó. O buraco tá preso aqui e não tá tampando a câmera. Então, é assim, ó. E foi a melhor coisa que eu comprei na minha vida. Entendeu? Aí tem um botãozinho aqui atrás. Ela tá com essa luzinha vermelha acesa porque ela tá carregando. E, ó. Aí você aperta. Um nível de luz. Dois. Três. Super claro. Eu vou botar pra vocês verem. Aqui. Ó. Um. Dois. Três. Então, pá. E eu sou apaixonada por ela. Foi a melhor coisa que eu já comprei. Falando nisso. Por que que foi a melhor coisa que eu já comprei? Poxa, preto. Podia ter comprado uma máquina, uma câmera, né? Uma ring light de verdade. Uma iluminação. Gente. Eu gosto de vlog podrinho. Que eu chamo de vlog podrinho. Mas é um podrinho com carinho. De vlog caseiro. Quanto mais profissional vai ficando, mais eu começo a não gostar. E aí, eu paro de assistir. Eu paro de acompanhar. Já parei de acompanhar várias youtubers. Porque foi ficando muito profissional. E aí, eu não gosto mais, sabe? É um gosto pessoal. É um gosto meu. E a Adriana fala muito isso também. Que ela gosta de vlog caseiro. Vídeos caseiros. E é por isso que eu digo que é o melhor investimento. Porque é investimento caseiro, né? O meu pai fez pra mim também um estúdio. Eu vou mostrar pra vocês. Eu já, eu não sei se eu já mostrei. Porque eu sei que eu já gravei. Mas eu não sei se eu postei esse vlog. Meu pai fez um estúdio pra tirar as fotos. Pro Instagram. Pra ter uma iluminação legal. E eu não uso sempre. Mas quando eu uso, dá uma diferença grande nas fotos. E, então eu gosto de vloginhos assim, sabe? Quando eu gravo com o celular mesmo. Com a qualidade. Rampeira. Com a luz rampeira. Eu gosto disso. Então, se você gosta de vlogs assim, caseiros. E não quer. Ou não tem muito pra investir. Essa luz ajuda muito. Inclusive, você gravando com a câmera frontal do celular também. Que é o que eu tô fazendo agora. Claro que a qualidade não é top. Mas, a luz ajuda bastante. Entendeu? Fica bem solto. Quando você tira a luzinha. Eu acho que no nível 2 já tá bom. Você já tá bom, entendeu? Então, me conta aqui nos comentários. O que que vocês acharam. Eu acho que não é topo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto